Tem lugares que me lembram minha vida Por onde andei, as histórias, os caminhos O destino que eu mudei Cenas do meu filme em branco e preto Que o vento levou e o tempo traz Entre todos os amores e amigos de você Me lembro mais Tem pessoas que a gente não esquece Nem se esquecer o primeiro namorado Uma estrela da TV Personagens do meu livro de memórias Que um dia rasguei do meu cartaz Entre todas as novelas e romances De você Me lembro mais Desenhos que a vida vai fazendo Desbotam alguns Uns ficam iguais Entre corações que tenho tatuados De você Me lembro mais De você Não esqueço jamais Me lembro mais Faça o que é bom Sinta o que é bom Pense o que é bom Bom pra você Coma o que é bom Veja o que é bom Volte ao que é bom Bom pra você Guarda pro final Aquele sabor Aquele sabor Aquele sabor Genial Se é genial Se é genial Pra você Tente o que é Tente o que é bom Permita o que é bom Descubra o que é bom Bom pra você Veja o que é bom Mostre o que é bom Excite o que é bom Bom pra você Um dia Um dia você me conta Um dia você me apronta Um resumo do suprassumo Do seu prazer Faça o que é bom Sinta o que é bom Pense o que é bom Bom pra você Coma o que é bom Veja o que é bom Volte ao que é bom Bom pra você Um dia você me conta Um dia você me apronta O resumo do suprassumo Do seu prazer O resumo do suprassumo Do seu prazer Pese o que é bom Receba o que é bom Decida o que é bom Pese o que é bom Receba o que é bom Decida o que é bom Pese o que é bom Receba o que é bom Decida o que é bom Pese o que é bom Perceba o que é bom Decida o que é bom Pra você Decida o que é bom Pra você Descita o pouco de você É bom pra você Descita o pouco de você É bom pra você Descita Descita o pouco de você 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 Descita o pouco de você